Olá, este é o portal tvprefeito.com. Eu sou Paulo André de Faveri e você vai conferir as principais notícias desta sexta-feira, dia 11 de junho. A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro distribui nesta sexta-feira um lote com 385.520 vacinas contra a Covid-19 para aplicação da primeira dose. Desse total, serão 211.770 doses da vacina da Pfizer destinadas a 30 municípios com população acima de 100 mil habitantes. Também serão entregues 173.750 doses de Oxford-AstraZeneca para 92 municípios do Estado. A operação de distribuição é feita por comboios terrestres escoltados pela Polícia Militar e também por transporte aéreo. Um estudo encomendado pelo governo do Estado do Rio de Janeiro sobre projetos de infraestrutura que ajudem a impulsionar a retomada do crescimento da economia fluminense foi entregue nesta sexta-feira ao governador Cláudio Castro pelo presidente da Firjan, Eduardo Eugênio. A parceria tem o objetivo oferecer subsídios para os investimentos que serão feitos com os recursos obtidos na concessão dos serviços de saneamento público. O estudo realizado pela Firjan contém 22 propostas, que representam R$ 9,4 bilhões em investimentos e potencial de geração de 135 mil empregos diretos ou indiretos. A Justiça do Trabalho condenou a Vale a pagar R$ 1 milhão por danos morais para cada um empregado da mineradora que morreu no rompimento da barragem ocorrido na mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais. Os valores deverão ser destinados aos espólios das vítimas e a seus herdeiros. A decisão foi tomada na última segunda-feira, dia 7, no âmbito de uma ação civil pública movida em janeiro pelo sindicato Meta Base Brumadinho. É uma sentença inédita em ações judiciais envolvendo a tragédia. Um tribunal francês da cidade de Valens condenou a 18 meses de prisão, Damien Tarel, que admitiu em uma audiência judicial ter batido no rosto do presidente francês Emmanuel Macron há dois dias na região de Dromé, no sudeste do país. Como ele não tem antecedentes, cumprirá apenas quatro meses com os restantes 14 suspensos. Ao pedir a condenação de Tarel de 28 anos a 18 meses de cadeia, o Ministério Público alegou que o tapa no presidente foi um ato absolutamente inadmissível de violência deliberada. Segundo o canal de notícias BFMTV, Tarel disse ao tribunal que era um simpatizante da direita e que atacou Macron porque o presidente representava tudo que estava podre na França. Essas e outras notícias vocês encontram acessando o nosso portal tvprefeito.com. Não deixe de curtir a nossa página no Facebook, se inscrever em nosso canal no YouTube e nos seguir no Twitter e no Instagram. Uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana e até a próxima edição!